Sente aqui comigo no sofá Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Trataростaria Tratação Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Que desse jeito eu não estou aguentando Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Eu sempre avisei É um coração vadio A dor fica no peito Um sentimento frio Esquece o coração do amor De brincadeira Só temos a saudade Como companheira Puxa e assim brincar Seus olhos Aquele lábio Me perdi Naquele olhar Paiu Puxa e assim brincar Seus olhos Aquele lábio Me perdi Naquele olhar Agora estou perdido no amor Esse amor Inconstante Demais Amado e liso Amado Não vai Já Verão Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não Quis mais Eu quis e você quis E ela não Quis mais Agora estou perdido no amor Esse amor Esse amor Inconstante Demais Amado e liso 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 Esquece o coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não Quis mais Que ela é passageira Que ela é passageira Amado e liso 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 Amado e liso